A regra do chapeamento de janela em parede de drywall é a mesma regra da porta. A gente não pode fazer essa emenda, essas emendas da chapa, a gente não pode fazer ela nessa área, não pode ter emendas nessa área aqui. Aqui nós temos que ter aqui nessa curva uma chapa inteira, que é para deixar aí o projeto mais sólido fazer o contraventamento. Colocando uma chapa inteira nos cantos, a gente nunca vai ter problemas aí de trinca. Se a gente colocar uma chapa aqui e depois outra daqui para cima, para fazer essa lateral, com o tempo, com a movimentação, essa junta aqui pode trincar. Então a gente deve seguir essa regra aí, é muito importante colocar uma chapa inteira nessa curva e jogar a emenda no meio aqui. Nenhuma emenda nos cantos da janela. Foi colocado aqui, como eu tinha dito, uma chapa inteira nesse lado. Uma chapa inteira aí até a metade da janela. E agora nós vamos tirar aqui a parte da janela. Nós vamos ter que cortar uma parte com o serrote e o que sobrar a gente pode tirar com o estilete. E é muito simples aí, a gente... Para não se perder, eu dei um picote com o serrote aqui e dei outro picote com o serrote aqui, tendo como base o lado de dentro aqui. Eu cortei de dentro para fora. Para eu não me perder, eu risco com o lápis E termino o corte aí com a tesoura. Seguindo a linha do lápis aí. Esse lado aqui eu posso cortar com o estilete mesmo. É só ir do lado de dentro. É bem fácil aí. Você passa o estilete do lado de dentro. Puxa a peça. E pronto. Muito fácil aí. Você arrematou a sua janela. E daí passa a terminar o chapeamento aí, na beirada da janela. E é assim, pessoal. Fica sem emenda no canto da janela. Fica sem nenhuma emenda de chapa. Fica a chapa inteira. E você vai ter aí tranquilidade de que nada vai dar errado aí. Seguindo a regra, o sistema vai ficar bem forte aí. E sua janela vai ficar bem feita. Depois é só repetir essa operação em toda a volta da janela. Jogando as emendas no centro. E depois é só tratar juntas aí. E fazer o acabamento normal de uma parede de drywall. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto